E de volta com o programa Amigos da Viola, a gente recebendo hoje aqui no nosso programa, eles da cidade de Jundiaí, Cristiano Carvalho e Rafael. Oi, meu Deus do céu. Você tá bom? Maravilha? Eu, bora. Como é que vai? Tudo em ordem? Tudo bem, minha irmã. Já não passava por aqui, né? Fazia tempo, né? A gente sempre em casa quando vem no teu programa. Com certeza. Porque já perdemos até a conta de quantas vezes viemos aqui e a gente se sente muito bem aqui no teu programa. Obrigado mais uma vez pelo convite, a toda a sua produção e pelo carinho. Beleza, bom também, né, velho? Claro, muito obrigado. Mais uma vez pela oportunidade. Já são N as vezes que viemos aqui no seu programa. Sempre bem recebido, graças a Deus, por você e por toda a produção e por todo o pessoal de casa. Maravilha, é bom também. Vocês viram que aqui hoje nós estamos recebendo convidados que nos convidaram. Pois é, pois é. E local bacana também, né, cara? Local fantástico, né? O pessoal lá em casa já percebeu, no cenário da semana passada, nós estamos aqui na estância Ilha Verde, na cidade de Avaré, nessa festa junina gostosa aqui. E viemos ao convite da família Filgueiras. Né, Sérgio? Tá aqui do meu lado o Sérgio, tudo bom? Beleza? Bande mais da conta, tá certo? A dona Branca tá aí também, tá certo? A Camila e o Henrico. Obrigado pela presença. Vocês convidaram a gente pra vir aqui, nós convidamos vocês pra sentar aqui. Obrigado, Dio. É o maior modo amiguinho lá dentro. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Não, né? Bom também. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar... Vocês vão pedir as músicas. Vamos começar com a Camila. Pescador e catireiro. Ela já tá na ponta da língua, rapaz. Diz que gostam muito dessa música. É. Pescador e catireiro. Essa canção é uma canção do Carreirinho e do Cacique. É. E nós gravamos recentemente um trabalho ao vivo e acústico. Nós gravamos na cidade de Jindai. Beleza. Sairá logo em breve, se Deus quiser. A gente vai falar CD e DVD logo logo de música caipira, ao vivo e acústico. Bande mais da conta, vamos ouvir então. Vamos lá. Cristiano Carvalho e Rafael do Amigos da Viola. Chega o vídeo. Comprei uma mata virgem do Coronel Pento Liga. Fiz um rancho de barroste, amarrei com sepóca me rira. Fiz na beira da lagoa, só para pesca traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. Num lugar que o Rio de Janeiro, muita gente admira. Canoa, fiz e paineira, pareça onde vai ouvir. A boita peça, uma roupa, dois cemos de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Capivar é bicho arisco, quando cai na minha mira. Puxa o ar e joga flecha, lá no barranco revira. Eu sou grande pescador, também gosto de catir. Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira. No redique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira. Bato o pau, mãe, bato o pé, e até as moças suspiram. Muita gente não conhece o cantar da corruíra. Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucupira. Morando lá na cidade, não se come tamo que vira. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Beleza! Bom que vai na conta. Maravilha, gostou, Zé? Bom também, maravilha. A pedida da Camila foi maravilhosa, né? Bom, também, tá certo. Mandou bem. Agora a gente vai dar uma espiadinha nos nossos parceiros. Roda aí, Vitão, vai lá. Esse recado é para você que trabalha com calçados em nossa região. Ou vem até Jaú fazer as suas compras. Você tem que conhecer a galeria do calçado que fica no Alto Posto e Restaurante São Pedro. São mais de 10 lojas das fábricas de Jaú, oferecendo o que é de melhor em calçados e acessórios. Para a sua loja e para a sua família. Aqui você pode comprar no atacado ou também no varejo. E aproveitar as delícias do nosso restaurante e fazer o abastecimento completo em seu veículo. Com combustível de qualidade. Portanto, você que está viajando ou visitando nossa cidade, a nossa região, você tem que conhecer a galeria de calçados. Ali, é claro, todos em Jaú, no Alto Posto e Restaurante São Pedro. Fica ali na Rodovia Jaú Araraquara, próximo à entrada de Bocaina. Alto Posto e Restaurante Galeria do Calçado São Pedro. Você que já conhece as delícias e a qualidade dos serviços do Rancho da Pamonha em Areópolis e Itapuí, agora você também tem mais um ponto de atendimento. Fica na Rodovia Brota e Jaú, quilômetro 140. O Alto Posto Taperão e Rancho da Pamonha. Todas essas delícias do milho verde você só encontra aqui. Cural, bolo de milho, sorvete, suco, milho cozido e a melhor pamonha quentinha da região. Além de todas essas delícias, você também encontra uma infinidade de outros produtos e uma variedade de doces e temperos caseiros da região. Ah, e aceitamos também encomendas para festas, principalmente festas juninas. Portanto, faça sua parada no Rancho da Pamonha e saia completamente abastecido. Rancho da Pamonha, agora em três endereços. Em Areópolis, na Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 283. Em Itapuí, na Rodovia Jaú Bauru. E também agora em Brotas, na Rodovia Brota e Jaú, quilômetro 140. Alto Posto Taperão e Rancho da Pamonha. Vai lá! Olha aí, você também pode se tornar um parceiro do Amigos da Viola. É só ligar para o telefone que está aparecendo aí na tela que nós vamos até você, tá certo? Que beleza, bom demais. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas tem mais uma música. Eu gostaria que a Dona Branca pedisse a escolha da senhora agora. É, Bêncio de Ouro. Opa! O pessoal está pegando pesado aqui, né? Está bem ensaiadinho, está bonitinho. Nem parece que é televisão, né? Está certo, a Dona Branca vai ouvir aqui, Bêncio de Ouro. Eu queria falar um pouquinho dessa música, essa canção, uma canção, uma letra do Batista Luiz Santos, um grande compositor da nova geração da música Raiz. É, certo. E nós gravamos no ceder anterior, né, Ravinha? É, ficou muito bacana, um pagode de viola. Gostaria que vocês analisassem bem. Se você gosta da boa música Raiz, essa é uma boa oportunidade. E a gente volta já. Eu aqui, vocês aí, nós amigos da viola. Bêncio de Ouro. Eu sou de família pobre, não tive berço de ouro, sou forjado que nem cobre, não faço cara de choro. Não há força que me dobre, se me fazem desaforo. Vivendo a gente descobre, que só com trabalho nobre conquistamos um tesouro. Sempre plantei esperança com amor no coração, eu conquistei confiança e valor na profissão. Como o fiel da balança, fui justo na decisão, segui os passos da dança. Pra hoje ter vida mansa, derramei suor no chão. O bom guerreiro não medra e sabe o que lhe convém. O galo que come pedra, conhece o rico que tem. O galo que come pedra, conhece o rico que tem.